Como é que a gente entende o hábito e como é que a gente faz para tentar mudar o hábito? Nós sabemos hoje por uma série de estudos que todo hábito tem três grandes dimensões. A dimensão mais óbvia do hábito é a dimensão do comportamento, é aquele comportamento automático, padrão, que você repete sem gastar energia. Agora, esse comportamento, ele sempre gera uma recompensa. Todo comportamento de hábito, ele tem uma recompensa. Como que você faz para mudar o hábito? Eu já digo aqui uma dica a vocês. Se você quiser mudar seu hábito, foca o gatilho. Foca aquilo que te leva ao hábito. Tenta encontrar qual é o gatilho. O que te leva àquilo que você quer mudar? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que você quer mudar. Se você tem coisas para mudar, a primeira dica que eu te dou então é qual é o gatilho. A segunda dica é muda uma coisa de cada vez. Tem gente que resolve, sabe? Bate aquele dia que você está eufórico, alegre, você levanta e quer resolver tudo na sua vida em dois dias, em um dia. Isso não acontece. Você precisa de tempo para fazer as coisas. E se você fizer uma de cada vez, você vai chegar lá. Agora, se você continuar mudando as tuas crenças, em vez de mudar os teus comportamentos, isso significa que você vai se manter no mesmo marasmo comportamental que você está há tanto tempo. A minha dica a vocês então é, encontre o gatilho. Adicione um novo comportamento e lute para que esse comportamento se torne um hábito. Porque depois que você repete um novo comportamento diversas vezes, você habitua. Ele acaba se tornando automático. Ele acaba se tornando alguma coisa que não vai gastar tanta energia. Mas para isso você precisa repetir dezenas de vezes o mesmo comportamento. Quanto mais energia você tiver que gastar para esse comportamento, mais difícil vai ser você efetivamente adotá-lo enquanto hábito. Mas é perfeitamente possível. E a grande questão aqui é, o mundo está mudando. Se você não mudar, o mundo ele vai seguir e você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você. Para para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o seu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. E até somos. Mas existe algo que você pode controlar. Seu comportamento. Isso você controla. Então em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc. Para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do teu controle e começa a mudar aquilo que está dentro do teu controle, que é o teu comportamento de fato. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença. O mundo muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. É muito fácil você acreditar que semana que vem você vai fazer. Difícil é você dar o primeiro passo agora. No entanto, a gente pode controlar, sim, alguma coisinha nele que é o nosso comportamento. Para você, tem a possibilidade de mudar. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver. Você tem a possibilidade de fazer diferente do que você está fazendo agora. E fazer diferente significa acompanhar um mundo que está em constante mudança. Significa inovar. Significa parar de achar que o mundo que tem que mudar é em vez de você. Porque eu volto a falar. Você não tem controle sobre o mundo. Você tem controle sobre você. Então, em vez de arrumar culpados, a minha proposta aqui para você hoje é que você assuma as rédeas da sua vida. Tem gente que vive no banco de passageiro como se estivesse tomando um táxi. E a vida vai sendo levada. Eu prefiro, honestamente, assumir o banco de motorista. Assumir a responsabilidade sobre a mudança, sobre a vida. Para quê? Para que, daqui a algumas décadas, quando você estiver lá na frente, galhinho, você olhe para trás e você não tenha o sentimento de arrependimento. Do tipo, putz, como eu queria ter feito aquilo. Como eu queria ter mudado. É muito melhor que você chegue lá na frente e diga, bom, pelo menos eu tentei. E, com sorte, você não só tentou, você realmente conseguiu. E você pode ter certeza. Não existe ninguém nesse mundo que teve sucesso, que não enfrentou crise, que não enfrentou dificuldade, que não enfrentou aquele mundo que parece impossível de mudar. Foi lá, com o peito aberto, fez alguma coisa e efetivamente conquistou um mundo melhor. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é sua e de mais ninguém. Veja o mundo de outras perspectivas. Tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Mude, Mude, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.